Recentemente viralizou uma TikToker evangélica que diz que não vai pra casa do namorado quando estão sozinhos por questão de prudência. Mas o que foi mais polêmico nesse caso todo foi o passado dessa TikToker que foi desenterrado pela internet, onde ela não tinha essa conduta cristã como ela diz. O que acontece é que o que era só um vídeo pro TikToker acabou se tornando um baita pesadelo, já que começaram a desenterrar vídeos mais 18 antigos dela. Nesses vídeos que voltaram a viralizar, ela tinha entre 14 e 17 anos. Ou seja, esse conteúdo se caracteriza como P infantil, o que é muito sério. Ela já explicou em outros vídeos que depois que ela se tornou crente, ela mudou as atitudes e que gostaria de ter as decisões respeitadas. A questão toda desse caso é que, independente se você gosta ou não da pessoa, o importante é você respeitar as escolhas dela, independente se ela já teve um passado incoerente com o que ela segue hoje em dia. Porque as pessoas evoluem, elas mudam. E apesar de qualquer coisa, nada justifica você ficar compartilhando coisas íntimas de uma pessoa só porque você não concorda com o que ela fez ou faz da vida dela.